Salve galera, beleza? Lorde Brian de volta aqui com Red Dead Online, com nosso bigodão e hoje tem entrega de Moonshine, para aqueles que adoravam caçador de recompensa, também vão gostar do Moonshine que é ação total, muito tiroteio, então temos aí uma entrega dessa bebida clandestina, essa bebida ilegal, vamos entregar, o Marcel aqui, disse que está pronto aí, a entrega, a encomenda está pronta, então vamos lá, Operação Moonshine, está aqui, Moonshine 20 garrafas, vamos escolher aqui o comprador, esse aqui paga 91, esse paga 131, nossa, com certeza é esse, né? É, ele sempre fala aí essa... É, não é um trabalho glamouroso, mas é a sua especialidade, e é essencial, porque você, você é o lindo cara da nossa pequena empresa, né? Então, vamos embora, vamos entregar sem mais delongas, vamos lá, só quero ver como é que está a minha arma, antes, porque eu andei muito aí pelos pântanos, isso suja muito, água é uma coisa que suja muita arma, mas não, está boa, nem... Não sei nem se eu vou gastar, vai, vamos limpar, já estou aqui mesmo, ruim que gasta o óleo da arma, né? Óleo de arma, a gente gastou um aqui, para deixar ela limpinha, mas agora a gente está preparado aí, Vamos só terminar de comer aqui também, vamos comer aqui uma carne de caça aqui, e pronto, já podemos partir, a gente tem que entregar lá em Rhodes, numa loja clandestina, lembrando que é uma carga extremamente frágil, então a gente tem que ir pela estrada, e mesmo assim ir com cuidado, hein? Ela vai se desgastando aí, cada balançada que a carroça dá, os vidros vão batendo e vai desgastando, e se você desgastar muito, o cliente paga menos, paga bem menos, hein? Então vamos aí com calma, arma na mão, Vamos lá, depois disso nós vamos fazer uma outra missão de Moonshine, que não é entrega, elas costumam ser até muito mais violentas, que são missões aí para baratear o preço do mosto, quem passa é aquela mulher, que tem a metade do corpo queimada, ela é bem raivosa, ela está revoltada com o mundo, porque quase queimaram ela viva, então ela é ódio puro, tudo que a missão que ela passa é mandar queimar, destruir, matar, ela manda matar a concorrência, manda matar policial, manda destruir plantação de não sei o que, ela tenta acabar aí com a concorrência, ela quer reinar aí no ramo do Moonshine, então as missões dela são sempre com muita ação, e ação é coisa para o bigodão, o bigodão gosta de ação, olha ali na frente é lugar da blitz em, e tem policial lá em, as últimas eu tenho passado e tenho dado sorte, será que essa vai? Vamos lá, vou tentar em, passei, passei, passei e eles estão atirando, vamos rápido, está danificando um pouco, então bora, vamos, 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 danificou só um pouquinho, muito pouco, mas eles vão vir atrás, e o ruim, é que quando eles vêm atrás, eles atiram por trás, aí pega no seu carregamento de Moonshine, vamos ver se eles vão vir, essa vez eles mandaram parar e eu não parei, mas não estão vindo atrás, então, na verdade deu menos problema, olha aí, o dano que causou foi tão mínimo que eu acho que isso nem vai interferir no preço, e, a outra coisa legal é que eles não vieram atrás, e se eu tivesse matado algum deles, aí eles vinham atrás a cavalo, a cavalo, será que aqui não chega lá não? está dizendo que não chega, hein? vamos, opa, afasta da pedra, vamos por aqui bem devagarzinho, fora da estrada, vocês podem ver que aquele círculo azulzinho ali que tem embaixo do tempo, é o estado do meu produto, então vocês veem que o círculo está faltando um pedacinho ali para ele fechar, tem tipo uma tirinha preta nele, ou errei aqui a curva, aquele cara ali vai reclamar porque eu vou bloquear o caminho dele, cala a boca, vamos lá, agora deu, então a gente vai fazer aí mais uma entrega, vamos ganhar 130 e poucos, tá aí, missão concluída, moonshine vendido, e moonshine leva só 40 minutos, esse aí que eu estou entregando, 40 minutos para ser pronto, então, de 40 em 40 minutos eu consigo fazer esse 131 e 25, é uma boa grana aí, então realmente é uma das profissões que mais dão dinheiro, chegamos no nível 10 aí do moonshine, vamos pegar aqui o Clausius, o nosso Kladruber, e vamos voltar lá na nossa barraca de moonshine, e vamos pegar aquela missão que eu falei, as missões para baratear o preço do, da matéria-prima que fabrica o moonshine, né, o interessante dessa raça é o formato do focinho, ele é bem curvado em forma de meia lua, bem protuberante ali, é muito interessante, eu gosto bastante do formato do rosto desse cavalo, e chegamos, vamos falar com a Mokreia aí, que é a Mokreia, que é a Maggie, é raivosa, vocês vão ver que ela já vai me cobrar aí, que eu não libertei o sobrinho dela aí, ela está com o sobrinho preso, quer que eu liberte o cara, olha lá, ela é muito seca, muito durona, não tem brincadeira com ela, ela é uma mala sem alça, então vamos lá, aceitar missão de contrabando, vai mandar a gente matar os policiais, que estão fazendo blitz, não vamos correr, não vamos sentar aqui e esperar para eles nos encontrar, você vai e lembra-lhes como nada é certo, mas morte e taxas, menos a segunda parte, tá aí, então a gente vai ter que acabar aí, com essas duas barricadas aí, de fiscais, vamos dar uma olhada aí no mapa, na verdade é uma só hein, já peguei várias dessas que eram duas, essa daí é uma só, deixa eu já até marcar, vamos lá hein, seja o que Deus quiser, porque, policiais normalmente são, atiram melhor do que os bandidos, as outras, os outros NPCs que a gente tem que matar aqui nesse jogo, normalmente quando é polícia, eles se defendem melhor, e é mais difícil, vamos lá, anoitecendo, a morte está chegando aí para esses caras, eu já vou chegar passando dentro do meu recado né, eu vou passar incendiando ali, agora vai começar os tiros, vamos lá, vamos nos proteger que eles atiram mesmo, já foi um ali, opa, 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 olha aí de tiro pegando certeiro hein, caramba, eles atiram muito, vou comer aqui, moonshine, renovar aqui minha vida, vamos lá, olha quantos, cof quarter, em verzei, Não, não, rápido Nossa senhora Acho que finalizamos, hein, pronto Esse que pegou fogo aqui, ele quase me matou, hein Olha o que sobrou do cara, caramba, isso foi muito, muito bigodão Tá aí, vamos saquear aqui A gente tem que saquear 20, tem uma missão diária aí, a gente tem que saquear 20 desses caras Quando a gente queima uma pessoa desse jeito aqui, ela fica insaqueável, você queima tudo que ela tem também É muito bem feito isso Não faria sentido você conseguir saquear ela, depois dela pegar fogo desse jeito, né Tá aí Esse aqui também ficou tostado, foi do primeiro ataque Esse aqui não Então assim, não é muito legal você queimar Você acaba se dando mal Porque você não pode depois saquear Mas fica legal no vídeo No vídeo fica bem bacana Sem falar que custa meio caro, né, cada um desses Então se você usar muito, acaba que a missão começa a ficar cara, né Então tá aqui, tá feita a missão Vamos chamar aqui o Clausius Não tem mais barricada aqui, não tem mais blitz Tá aí E vamos em frente Vamos voltar lá na nossa Operação Moonshine Lá no Barracão E vamos ver pra quanto caiu aí o preço do mosto Aí eu vou mandar o Marcel começar a produzir já a próxima entrega, né E depois sobrando um tempinho A gente pode tentar achar aí algum jacaré lendário Algum animal aí da hora pra gente botar pra dormir E trabalhar aí de naturalista E aí, não vou entrar não? Alô? Aí sim, hein Pronto Entramos Primeiro vamos falar com a Mocreia aqui Vamos ver se Tem mais serviço Olha aí Tá elogiando Mas não tem mais missão Fica um tempo sem ela Poder passar missão nova pra você Então a gente deixa ela Ela e o amargor dela E a gente Vai aqui falar com o Grande Marcel Grande Marcel Excelente você tá trabalhando aí, né Então vamos lá Operação Moonshine Então a gente vem aqui No Alambique de Moonshine E tem aqui O preço do monstro tá de 40 Eu não tenho como diminuir mais Porque ela não tem mais missão pra mim Mas Não tá legal 40 é um preço meio alto Mas custa 60 Então tá 20 dólares a menos Do que ele costuma Custar, né Então vamos aqui Comprar o monstro De 40 dólares Saborização Menta e bagas Ó, eu tenho Dá pra fazer essa daqui Eu vou fazer Vamos adicionar o sabor Pronto Agora o Marcel Vai ficar aí trabalhando Daqui a 45 minutos Tá pronto E aí a gente Faz uma nova entrega E é assim que funciona aí Essa profissão de Moonshine É desse jeito aí Deu pra ver tudo aí Agora vamos pegar o nosso cavalo Clausius Cadê você Clausius Ah, vem o Clausius ali Parece um espírito vindo Olha isso Tá aí o Clausius É bem aqui na frente Galera E lá de noite É praticamente certeza De encontrar Pantera Sempre tem Eu acho que não teve Nenhuma vez que eu fui A noite E não achei Chegando 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 E chegamos Vamos botar aqui Pra dormir Olho da morte Tem que ter Isso aí tem que ter Com certeza Vamos lá Qual que dá Olho da morte Olho da morte aqui Esse aqui dá tudo Mas não preciso Gastar isso Cadê o tabaco De machucar Tá aqui Vamos lá Galera Já bate o medinho Já tá virando moda Terminar vídeo Aqui Olha ali A casa do cara Aquela casa Eu descobri Que a gente consegue Subir no telhado dela Então É uma boa É um bom ponto De observação De observação E dá pra atirar Na segurança O que é aquilo ali Olha o olho brilhando Ali do guaximim Nossa Que isso cara Faltou respeito Aqui Espera aí Eu vou coletar Vai ter que ficar Lembrando da pantera Faltou respeito Ali O que é isso Respeito É o mínimo Aqui Vou coletar Material dele Cara Eu ouvi barulho De Pô Guaximim Atacando Eu não tinha visto Isso ainda Aqui no jogo Você tá louco Ninguém me respeita Mais aqui Caraca O que é aquilo ali Cara Vocês viram É outro guaximim Pronto Esse aí vai dormir Também O que é aquilo ali Coyote Tô com mau pressentimento Galera Eu acho que esse guaximim Aí Quando a gente for Coletar A pantera Vai atacar Pra lá Tá cheio De coiote Vou coletar A amostra Meu Deus Cara Que medo Esquilo O que é aquilo ali Na frente Coyote Vamos lá Estranhamente Não há sinal Dela Mas ela Passando um bicho Ali na frente Fica Ali O melhor dos mundos É quando a gente Vê ela primeiro Porque quando ela Te vê primeiro Já era Galera Javali Não é Os coiotes E amanheceu E amanheceu Que jogo Bugado Tá aí Do nada Amanheceu Que coisa Louca Olha isso Até os coiotes Devem estar Doidões Que eles gostam Da noite Olha aí Vamos botar ele Para dormir Cadê Qual é o que vai Cair aí É esse aqui Caiu Já E galera Antes de encerrar Eu quero mostrar Para vocês Uma coisa Bem legal Que é Um site Interativo Que tem um mapa Dos animais Todos do jogo Então vamos lá Então galera Aqui é mais um mapa Interativo Que serve A gente De forma espetacular Aqui no Red Dead Online Só que esse aqui Tem os animais Do jogo Eu vou deixar o link Desse mapa Na descrição Do vídeo Inclusive Os animais lendários Vamos ativar Aqui A gente abre Eu vou Desligar todos E olha só Vamos lá A área Do pântano Que é a área Que eu gosto De ficar Tem os dois Arigatros Olha aí Os dois jacarés Lendários Um ocorre Aqui Nesse círculo Enorme Aqui E Esses x Foram os lugares Onde ele Foi avistado Então Aqui nessa lagoa Aqui de lagras E aqui no grande rio Aqui ó Nessas ilhotas Assim também Costuma aparecer Então Esse aqui É o É o Teca né Não É o Jacaré do sol E se você Clicar aqui Ainda te diz Assim É O tipo de clima Que ele prefere É Nas primeiras horas Da manhã Olha E Neblina pesada Ele gosta de Neblina pesada Então se você tiver Aí num dia Que tá amanhecendo Tá com neblina forte A chance De você encontrar Ele é bem grande É só você Circular essa área Aqui Que você Provavelmente Vai achar E já o outro Olha aí É mais ativo A noite Então como eu falei Esse aí é mais da noite E É Durante chuva É Tempestade Pesada Então assim É Tá de noite Tá caindo aquela Tempestade A chance De você encontrar Ele é muito grande Venha pra cá Que você vai Provavelmente Achar Então Tá aí a dica Dos dois jacarés E Através Desse mapa Eu descobri Que tem alguns animais Vindo aí Pro jogo Que é A Pantera Fantasma Olha aí Pantera Fantasma Ainda não tá no jogo Mas ela já tá aqui Então esse site Tem acesso ao código Do jogo Tem acesso A programação Então eles já devem Ter detectado Que O terreno Já tá preparado Pra receber Essa Pantera Fantasma Aqui E ela vai acontecer Aqui no pântano Também Olha aí Por ser uma Pantera Fantasma Eu acredito Que ela seja branca Deve ser uma Sussuarana branca E ela vai aparecer Aqui Bem legal E tem essa aqui Pantera Night 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 O que? Night Walker Olha aí Andarilho da noite Essa daqui Já vai aparecer Perto do crocodilo Da noite Ali também Aqui Na floresta Que a gente Acabou de ver Tentando caçar Ali A Pantera Ela vai aparecer Nessa região Também Então tá aí Animais novos Vindo Assim como Dois ursos Vindo aí Dois ursos O urso Ouiza E o urso Ridgeback Também temos Veados Coyotes Lendários Tem dois Para chegar Dois alces Lendários E É isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Da notícia E da gameplay Deixa o like E se inscreva No canal Ativem o sininho E até a próxima Valeu Tchau